E aí E aí E aí E aí E aí Sao, saio galera, vamos pra mais um vídeo do canal essa eu vou trazer com o STS e com o Dede aqui que já são aí os cara aí que já conheço há muito tempo aí já fizeram o curso tudo mais e hoje são meus amigos aí véi Foda-se, ficou assim o STS filho da puta Não é Mas mara que não trave aí, entrou véi Vou usar os caras de disca, eles vão na frente e eu vou depois, velho, lá eu falo pra vocês, não é negócio de usar disca não, filho. Tá igual o gameplay que eu tava gravando ali, os caras, os caras, os caras não saem atrás de mim, né, STS? Moleque, tá... 1-7, mano. Caralho, o cara tá atrás de mim, mano, sai de trás, caralho, vamos rush anar aqui. Vou pelo fundo. Ponto tá anar aqui. Já tô ponte aqui, velho. Olha lá. Olha lá, olha lá, caiendo fregando aí nas suas costas, velho. Tá febando. É, não tem ninguém lá, velho. Tem muitos pra ver. Tem muitos pra ver. Peguei um. É. Tem ferro aí, tem ferro, velho. Não é ponte. Vou plantar. Tem mais um ferro, tem dano nele, tem dano nele, já. Vou plantar, velho. Nossa. Tem dois aí, um minuto. Vem. Vem. Nossa, esse lagado. A bomba foi plantada. 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 E aí Estou ralado, né? Opa Tem a botar aqui, velho Eu encosto Ah, morri por ligação, velho Vai dar, nós ganhamos pelo tempo. Ligação, Dedé. Corre atrás do pé, Dedé! Vai, Dedé! Aeeeeee! Aeeeeee! Basta que o OSTS tá bugando e ganhando nada por cima aí, velho. Safado. É não, velho, é que o OSTS é lagado, cara. O PC dele é ruim. Mas ele joga bem ainda, velho. As condições que ele joga... As condições que ele joga... Não. Prazer o quê? Olha aí! É meio. Porra, galera. Vem que hoje a mira tá boa, viu? Entendi é que a mira parece que não pega, velho. Tá... Tá... Tá logo essa porra aqui. A bomba foi plantada. Desenco. Não é esforço. Doce tá voce. Doce, doce, doce! Doce, doce. Doce, doce. Doce, doce. Doce, doce, doce. Sabe quando tu puxa a mira e vai, tá ligado? Obedece, velho. Porra, mara que a gente esteja assim, velho. Que jeito. Daquele jeito, maluco. Meu Deus. O pessoal se fode, velho. Quem não ama bebe, quem só fez me amou também bebe. O Dedec conhece que o Dedec é o maior cachaceiro. Eu também. Mas não é porque é cachaceiro não. Ei, não fuja não, filho. Tinha mais cara por aqui, velho. A bomba foi plantada. Quem acha que o Dedec vai ganhar digita um. Quem acha que ele vai perder digita dois, velho. Digitei um, hein, Dedec. O STS digitou dois, velho. O STS digitou três, velho. É padrão. Ai, caralho. Os caras nem sabem a esta bomba. Finei. O louco, tio. Ainda bem que eu não digitei nada. Ganhei. Ah, não. Ganhou. Ganhou o próximo respawn. Eu quero frag. Quem é mais frag, né, safado? Não, STS. Mission and fail. Vai, mano. STS tá com 10 de STS, olha lá. Olha o Fon da minha. Tem lag hoje. Tem lag hoje, STS? Não entendi. Tem lag hoje. Tem lag hoje. Dois pontos. Só plantar, velho. Vou correr atrás de frag não dos dois. Vou plantar que eu faço o objetivo, tá ligado, Dedec? É. Eu até plantaria, mas você tá plantando. Tá ferro esse, eu acho. O cara é bem encosto, eu acho. Nossa. Qual é o FATAC? FATAC, tá engraçado. Eu gosto dele, hein? Que boa, velho. É. FATAC. O cara está sendo playmolica. Lá na, lá na B tem um monte, velho. Por que vocês, hein. Objetivo, soltar a bomba. Ss, round é teu, Ss. Fudeu. Ah, eu lembro então. Bora ver se teamplay aqui, galera. Tapete aí, eu acho. Ligação tem. Qual que é que matou? Boa, time. Pô, aquela só tem um. Uns de dois, hein? Kikiscope, Kikiscope. Cadê o cara? O cara sumiu, velho. Parei só. Aqui. É o carinha da Claymore, ó. Claymore dele aqui, ó. Porra, belo Kikiscope. Ah, não pegou, né? Belo Kikiscope. Então é isso, galera. Mais um vídeo pro canal. Não esqueça de deixar seu like, seu favorito. Eu vou ver se eu trago com o Pato, com alguém do meu time esses tempos aí também. Tô vendo um horário legal aí pra tá trazendo com eles. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Solve o vídeo top. É nóis. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E fui.